Fala pessoal do canal, aqui quem fala o Bruno do canal é o Bruno Android e hoje eu vou trazer um tutorial bem legal pra vocês aí de como liberar mais espaço, né? Apenas você excluindo dados de pesquisa e de outras coisas que você pode fazer que geralmente não aparecem lá pra você, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aí, você vai procurar aí no seu aparelho aí o aplicativo da Google aqui, tá? Geralmente ele consome bastante, não entendi porquê, esses tempos foram lá, o meu tinha mais ou menos uns 3 gigas de dados nele ali E o caramba, por que que tem tudo isso aqui? Então eu vou mostrar pra vocês, você vai procurar, você vai vir aqui, né? Procura por aqui e procura Google Tem que ser o aplicativo da Google, se você usa ele bastante ou nem usa, mas às vezes ele consome bastante dados Vai apertar aí em cima dele segurar e vai apertar informações aqui, ó, tá? Quando você fizer isso aqui, pode ver que ele tá consumindo já 1 giga aqui, né? E você vai procurar dados de cachê, ou você aperta aqui em cima mesmo, se você quiser, ele já mostra, tá vendo? Pode ver que só de cachê aqui já tá consumindo 172, é pouco ainda, porque eu limpei há pouco tempo Mas eu resolvi fazer pra vocês o tutorial aqui Ou você aperta aqui em limpar dados, não se apertar em limpar dados, ele vai mostrar aqui, ó, gerenciar espaço Você aperta em gerenciar espaço E aqui tem como você apagar, tá vendo aqui, ó, que tem 411 aqui, ó, né? Você pode apertar aqui em cima, limpar dados da pesquisa ou limpar todos os dados, aí você escolhe Geralmente aqui já resolve, ó, você aperta aqui e aperta em limpar Pode ver que ele limpou aqui, ó, tá vendo? Já diminuiu 400 a menos pra você, ó Olha como que diminuiu aqui, ó, lembra que tava 1 giga? Quase 1 giga aqui, ó, diminuiu pra 391 aqui, ó, tá vendo? Então aqui você já consegue liberar bastante espaço Outra dica que eu posso te dar é você vai fazer isso aqui, ó, você vai entrar no seu Google Play Vai apertar em cima da sua fotinha aqui em cima Depois você vai apertar aqui em gerenciar aplicativos Quando você apertar aqui, ele vai te mandar pra essa parte aqui Você vai apertar aqui em cima em gerenciar Aperta E aqui, tá vendo que vai mostrar todos os aplicativos? Você vai apertar, tá escrito aqui, ó, apps e jogos Você vai apertar aqui e vai selecionar tamanhos E aqui ele vai te mostrar todo o tamanho dos aplicativos Que o Jovem também não mostra por outro lugar Tá vendo que o Facebook tá comendo 1.6 O Chrome aqui, ó, quanto que o Chrome tá comendo, tá vendo? O Chrome tá comendo aqui, ó, bastante também Então você pode vir depois e procurar, por exemplo, o Chrome tá aqui Você aperta em cima dele e vai em informação E a mesma coisa, tá vendo aqui, ó Vai apertar aqui em limpar dados e limpar cachê aqui Ou você aperta aqui direto, se você quiser Tá vendo? E ele tá mostrando, ó, o tamanho do cachê aqui, ó Tá vendo? Aí você pode limpar Você aperta aqui em limpar cachê Você vê que ele tá com 500, ó Olha o tanto que vai diminuir, ó Cachê Ó, diminuiu Então são poucas coisas que você pode fazer Que vai ajudar bastante, tá? Então quando você for lá no seu... Ver o tanto de dados que tá consumindo Vai liberar bastante aí É uma dica bem simples, bem fácil Você pode tá fazendo de vez em quando aí Eu vou achar o do Facebook aqui pra vocês verem Ó, achei o do Facebook Vou apertar em cima dele Porque ele tá consumindo bastante lá também Ó, tá aqui, ó E aí você aperta em cima Amarzanamento Depois que você achar ele E aí você vai limpar dados Tá vendo? Que ele tá com... Olha o tanto de cachê que ele tá aqui, ó Você aperta E limpar cachê Sempre limpar cachê Se você apertar pra limpar tudo Você vai ter que configurar ele tudo de novo, tá? Então sempre limpar cachê Pronto Já vai liberar um pouco pra vocês aí Então você pode vir sempre por aqui e procurar Tem um jogo aqui que é grandão Então esse é o tutorial que eu queria mostrar pra vocês aí Pra você poder liberar mais espaço, né? É... Geralmente esses aplicativos o pessoal geralmente não costuma mexer, tá? Então dá uma olhada no seu aplicativo da Google aí Que nem eu falei O meu Fazia um bom tempo que eu não olhava Quando eu folhava eu tava mais ou menos com uns quase 4 gigas Eu fico Caramba! Sem brincadeira Tinha quase 4 gigas Como eu fiz e depois eu fui fazer o vídeo Não deu pra poder salvar nenhuma informação Mas ele tava com quase 4 gigas de dados ali De uso, de tudo Só de cachê mesmo Eu fui, limpei tudinho e ficou de boa Beleza, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje É um vídeo bem curto, bem rápido Mas que ajude aí a limpar mais dados aí Pra você poder ter mais espaço no seu aparelho, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje Espero ter gostado E até o próximo vídeo Então falou e fui, galera! Tchau!